Ela tem nome de arma, mas é um amor. Eu tô falando da carabina. Quem conhece a carabina? Ai, que coisa linda! Olha a carabina aqui, minha gente! Que raça que é a carabina, hein? Olha, gente, a carabina é uma cadela super especial que foi adotada por agentes da guarda lá de Vila Velha. Olha só que bacana! Ela aparece na base da guarda e tomou conta do coração de todos os agentes. Hoje, ela é o mascote dos agentes da guarda lá de Vila Velha. Só falta virar agora um cão policial, não é? Só falta virar um cão policial que vai na cafungada pra ajudar os agentes também. Sacode a reportagem, vai! Ei, menina! Acorda, filha! Dorme não que a gente precisa começar essa reportagem, viu? Eita figuraça! Essa é a carabina, galera! Ela é a grande personagem da guarda municipal de Vila Velha. Que coisa é uma bonita, gente! Olha ali, ela tá filmando você, carabina! Deita no sofá, anda pelos corredores, vai no vídeo monitoramento, cumprimenta todo mundo, ganha carinho e tá tudo certo. Meu amigo, tem uma gente nova aí pra acompanhar vocês aí nas missões, do dia a dia, no vídeo monitoramento. Tá aí trabalhando com a gente todos os dias aí, quase todos os dias eu andando pelo seu OVV aqui, pela base, ela tá em todos os setores aí, fazendo a vigilância aí, vendo que tá todo mundo trabalhando direitinho. E ela mora aqui, né? Tá morando aqui com a gente aqui, super bem cuidada, todo mundo cuida dela com o maior carinho, com o maior amor. E o bacana é todo dia você chegar aqui, ser recebido por ela aí. com certeza isso muda o humor da gente pra melhor. Ela até ganhou um posto avançado, sabe? Um QG só pra ela. Ela faz parte do cotidiano da guarda. Entra nas viaturas, vamos dizer assim, conversa com a gente, porque ela é bem expressiva, e aos poucos ali ela foi entrando na nossa rotina. E ela tem o posto dela aqui também, né? Tem o posto dela, vê quem entra, quem sai, tá sempre interagindo com a gente, então ela já faz parte aí da nossa família já. Sim, a carabina é a alegria de todo mundo, e gosta bastante de fazer patrulhamento na viatura. Ih, meu amor, o que você tá vendo lá fora? É, passarinho? Gente, passarinho, hein? Mas, porém, contudo, todavia na volta, pra ela entender que o patrulhamento acabou, aí, gente, só registrando um boletim de ocorrência. Vamos, carabina, acabou. Vambora? Vem? Vamos? Vamos, carabina, vem? Acabou a patrulha, minha filha? Bora? Acabou a patrulha. Quer mais não, ó. Ela é só, sua vizinha, que tá com ela, ó. Não é nem com ela. Cara, ela não quer, bicho. Ela não quer sair. Olha só que figuraça. Chega aqui, chega aqui. Vem cá, vem cá. Vou mostrar aqui, porque ela vai ter que sair, né? Ela vai ter que dar entrevista hoje aqui, ó. Bora, carabina? Não tô falando pra você que a carabina é uma figuraça. Pois é, ela chegou aqui na sede da Guarda Municipal de Vila Velha há um mês tomando conta do pedaço. Pra gente, foi uma surpresa a chegada dela na base e ela veio pra ficar, tá? Agora ela é a nossa mascote. Ganhou até uma coleira especial com o nome dela e a identificação da guarda. A gente colocou essa identificação com o nome dela, com o telefone da Guarda Municipal. Ela é muito importante pra gente e ela faz parte dos nossos projetos agora, né? escolares. As crianças amam ela e ela muda muito a nossa rotina. O mais importante é que a carabina conquistou o coração de todo mundo. Eu falo que os animais eles já nascem sabendo amar, né? Então ter ela aqui na nossa corporação é a gente aprender todo dia um pouquinho mais sobre o amor, com certeza. Eita, carabina! Gostei da carabina! Pô, tinha que ter marcado pra trazer a carabina aqui no estúdio também, não é verdade? Pra ela poder visitar a gente. Olha lá! Que maravilha! Rapaz, parece... parece a gente, né? Parece a gente e é marrenta, hein? É marrenta a carabina lá! Você viu que não queria sair lá da viatura, não. E é querida lá por todos os agentes de Vila Velha. Olha lá! Tem passe livre, hein? É! Além do prefeito, do secretário, a terceira pessoa que tem o crachá que abre todas as portas lá é a carabina. Oh, maravilha, hein? Gostei dessa cachorrinha! Quero conhecer ela pessoalmente. Olha lá! Ligadaça ela! Grande carabina! Parabéns ao Luciano pela reportagem, tá bom? Olha lá!